A distância de subtração de polinômicos consiste no agrupamento dos termos semelhantes. Aqui como é uma soma, o sinal de quem está dentro do parênteses no muro é como x³. Com mais x³, resulta em 6x³. Menos 2x, com 1x, em x. E como esse termo não tem um semelhante, ele só copia ele. Já aqui na subtração, o sinal de menos muda quem está dentro do parênteses. Aí o x³, menos 5x³, resulta em 4x³. Menos 2x, menos x, resulta em menos 3x. E como eles continuam sem termos semelhantes, só copia ele. Para efetuar a multiplicação de polinômicos, deve-se fazer a propriedade distributiva deles. Como visto aqui, multiplicar o x³ com 5x³, x³ com menos 3x², x³ com x, e menos 2x com 5x³, menos 2x com 3x², menos 2x com x. Daí, que foi as operações que são descritas aqui, a seguir, nessa linha. Que é exatamente isso que eu disse. Para efetuar, devemos multiplicar o coeficiente, que no caso ali é 1, com o outro coeficiente. E somar os termos do x, no caso aqui, 1 vezes 5, 5x³, vezes x³, x³, vezes x³, x³, vezes x³, x³. E assim por diante, como podemos ver, menos 10x³, 6x³, menos 2x², sempre respeitando os sinais. Como aqui e aqui, menos com menos, mais, menos com mais, menos. E, ao final, podemos ver que podemos agrupar esses dois termos. Então, ficando assim, 5x⁶, menos 3x⁵, menos 9x⁴, mais 6x³, menos 2x².